E aí galera, beleza? Dia 8 de março, o Xadrez Piraí vai organizar e promover a sétima edição do torneio do Dia Internacional da Mulher, já homenageando a professora Vera Lúcia Saldan Esguário, infelizmente falecida em 2017. Mas vamos falar um pouquinho do campeonato que deu início a toda essa saga do torneio do Dia Internacional da Mulher aqui em Piraí do Sul. A primeira edição aconteceu em 2008 e foi realizada no Colégio Estadual Jorge Queiroz Neto. Quem arbitrou fui eu, o nosso querido Sérgio Busquetti e o nosso grande amigo aí, o Giovanna Oliveira, lá da cidade de Ponta Grossa. Esse primeiro torneio a gente contou com a participação de 31 participantes das cidades de Castro, Ponta Grossa e logicamente aqui da Casa, Piraí do Sul. A primeira campeã e também a maior campeã do torneio do Dia Internacional da Mulher é Petra Bartmaier, que representa a Piraí do Sul aí já há muito tempo. Ela ganhou os anos de 2008, 2009 e 2010. E a última campeã foi a Bruna Garcia de Sousa, que é de Curitiba, mas representa Maringá já também há algum tempo. O primeiro torneio que a gente fez, que batizou o Devera Saldanha Esguário, foi em 2018. E a primeira campeã foi Tainara Leskczynski, que representa Piraí do Sul. Agora, infelizmente, por conta disso tudo que está acontecendo aí, essa pandemia, nós vamos fazer esse campeonato de forma online e já já a gente vai divulgar o folder da competição, ok? Mas a gente adianta que vai acontecer na plataforma chess.com. Para relembrar um pouquinho, na época, o nosso enxadrista piraíense André Lemialat, hoje é um grande fotógrafo aí em Curitiba, ele fez um clipe com grandes momentos desse torneio e a gente vai relembrar esse clipe hoje em nosso vídeo aqui no nosso canal do YouTube, ok? Então, espero que vocês gostem, espero que vocês relembrem desse torneio que foi muito importante aí na trajetória do xadrez feminino em Piraí do Sul. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Querida Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Querida Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho